Música Dizem para eu parar de fumar, de beber Estou nos meus remédios, não fosse em conconhas Não vou ir perto dos prédios, dizem como eu devo agir Mas são os meus direitos, eles que sabem de tudo Todos os meus efeitos, o que eu faço na vida? Cadê o dinheiro do estado? Tenho que ficar quieto quanto ao mundo Enquanto o mundo é cada vez mais chato, tá na hora de dormir Mas eu não tô cansado, abraço, travesseiro, garoto Só quero que isso chegue ao fim Até o fim do mês Vou aprender a me fazer de louco Pra não perder a minha lucidez Música Quem são os meus, 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 meus Quem são os meus, 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 meus Sempre dizendo que é melhor pra mim Sempre tentando arrancar algo de mim Eu não sou super-herói Eu não sou especial Eu não preciso da ajuda de ninguém Então Eu não te peço esmola Nem pedaços de pão Não tem remédio pra esse coração Só quero tomar conta de mim Esquecer vocês Da minha tiro no alto Fazer errado só mais uma vez Só quero que isso chegue ao fim Até o fim do mês Vou aprender a me fazer de louco Pra não perder a minha lucidez Quem vocês pensam que sou Quem vocês acham que sou Quem vai me segurar Quando eu caio no chão Eu já caí Eu já caí no chão Ninguém me deu a mão Eu já caí no chão Eu já caí no chão Almo Geld Não e ser mais